Oi Asmin, sua ingrata, segura o sucesso do SM, ai papá Tô aqui no Lava Jato, tomando uma gela e batendo um papo O assunto é um vídeo safadinho, 16 minutos de amor suado Era o beijão de língua, ela subindo e descendo Eu curioso de se manda aqui pra mim, bastou o vídeo baixar pro meu mundo cair Oi Asmin, Oi Asmin, o que cê fez no vídeo você nunca fez pra mim Oi Asmin, Oi Asmin, quase que eu quebro o display do meu Xiaomi Oi Asmin, Oi Asmin, o que cê fez no vídeo você nunca fez pra mim Oi Asmin, Oi Asmin, quase que eu quebro o display do meu Xiaomi Oi Asmin, quase que eu quebro o display do meu Xiaomi Tô aqui no Lava Jato, tomando uma gela e batendo um papo O assunto é um vídeo safadinho, 16 minutos de amor suado Era o beijão de língua, ela subindo e descendo Eu curioso de se manda aqui pra mim, bastou o vídeo baixar pro meu mundo cair Oi Asmin, Oi Asmin, Oi Asmin, o que cê fez no vídeo você nunca fez pra mim Oi Asmin, Oi Asmin, quase que eu quebro o display do meu Xiaomi Oi Asmin, Oi Asmin, Oi Asmin, o que cê fez no vídeo você nunca fez pra mim Oi Asmin, Oi Asmin, Oi Asmin, quase que eu quebro o display do meu Xiaomi Seguro o sucesso, quer mais uma do SM? Vem comigo! Vem comigo! Legenda Adriana Zanotto